Nossa, Fagner, de presente para o Dudu, virou mal, virou errado, olha o contra-ataque do Palmeiras aí, o Dudu soltou para o Wesley na ponta canhota, ele balançou para cima do Fagner, o Piqueires passou, recebeu, o Piqueires cruzou na boca do gol, gol. Gol do Palmeiras. E aí o erro do Fagner, né? Flaco José Lopes, Flaco Lopes. O Fagner errou uma bola na saída e o Palmeiras vai chegando, o Wesley lançou para o Piqueires, foi para o fundo, cruzou para trás, gol contra. Gol contra da equipe do Corinthians, o Fagner fez uma lambança na saída de bola, ele foi inverter uma bola no campo de defesa jogando lá para o lado esquerdo, errou feio o lançamento, o lateral direito corintiano. O Palmeiras cortou, aí foi para o fundo, o Wesley tentou cruzamento, o Zé Lopes vai comemorando ali. Eu fiquei com sensação do ao vivo, do gol contra. Não sei se foi do Atos ou se foi do Rony. Tenta aproveitar a marcação do Corinthians que não está postada, o Wesley recebeu, passou o Piqueires, boa bola para ele, chegou no fundo, olha o desvio! Que pariu, que gol idiota, mano! É o rei dos gols idiotas, esse time está jogando bem, mano, é um passe imbecil. E esse ataque idiota, mano? Tem que ter alguém para fazer uma jogada ridícula, mano, para atrapalhar tudo, velho! Só o que o Fagner fez, mano! Nem merecia tomar esse gol, mano! Que inferno, velho! Puta que pariu, mano! Ah, o Fagner merece desamorando, é de hoje não, mano! O Fagner merecia não roubar o banco faz tempo, velho! E olha na marcação ainda, deixou... Olha isso, mano! Mas foi gol ou contra? Foi gol ou contra? Foi gol ou contra, foi gol ou contra do Bruno Rendes. Nós vamos ver de novo. Tabata! Olha o Palmeira, não vem o Palmeira, o Palmeira está aqui na esquerda, até assim, um S, um S dominou, um bonão para a Piqueira, a excursão, Flaco Lopes, é o Diego! Falou! Falou! Gol! Do Palmeira! Oh, que felicidade! Balbuena, rechaça essa bola, volta a bola para a Balbuena, colocou no comando, volta agora para a Balbuena novamente, uma, duas, três vezes, Balbuena! Abra, jogou pela ponta direita, bola para a do Queiroz, tem ladrão, protegeu, colocou para a Edson de primeira linha atrás, agora para a Fagner, vai tentar jogar para dentro da grande área, atravessou errado! Eita, olhe o Cereza, hein? Voltou novamente no comando lá em cima, olha o Palmeiras, tudo prendeu, dominou, largou na esquerda, agora para o Wesley! Wesley dominou, vai, peita a marcação, passou o Piqueiraes, dá para ele, cruzou para trás, peitou, desiu! Gol! 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 Gol do Palmeiras! É do Verdão, é do Palmeiras! Jogada rápida do lado esquerdo, contra-ataque do lado esquerdo!